Segundo a 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, uma pessoa foi assassinada a cada 10 minutos no Brasil, de janeiro a junho deste ano. No período, foram quase 26 mil mortes contra pouco mais de 24 mil em 2019. O maior aumento de assassinatos foi no Ceará. Já no combate às drogas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 316 toneladas de maconha, número 128% maior que no mesmo período do ano passado. E o volume de cocaína apreendida também cresceu. Foram 14 toneladas, quase 60% a mais que em 2019. Com relação à violência contra a mulher, de janeiro a junho deste ano, houve um aumento de 3,8% nos acionamentos da Polícia Militar em casos de violência doméstica. Foram quase 150 mil pedidos de ajuda. E o feminicídio também cresceu nesse período. 648 mulheres foram mortas por esse crime. O documento também mostrou que, em todo o ano de 2019, uma mulher foi agredida a cada dois minutos. E uma vítima foi estuprada a cada oito minutos. Sendo que mais da metade delas tinha menos de 13 anos. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública também revela que mais de 79 mil pessoas desapareceram em 2019. E os gastos com a segurança pública no país somaram um total de R$ 95 bilhões, 0,4% a mais que em 2018.